Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um lançamento da Euro Roma super especial, que é o fio Eco Amigurumi. Eles lançaram, pessoal, esse fio aqui pra você que adora fazer aqueles bichinhos lindos em crochê, mas não se apeguem somente ao nome do produto, é o que eu sempre falo aqui pra vocês. O fio Eco Amigurumi é um fio super versátil, você pode fazer muitas peças delicadas, de decoração, até mesmo de vestuário, que vai ficar lindo aí os seus trabalhos. Pessoal, o fio Eco Amigurumi, ele foi desenvolvido de uma forma sustentável, como são todos os produtos da Euro Roma, e a gente já conhece, já faz um bom tempo, né? A gente sabe qual a qualidade dos produtos da Euro Roma, que são excelentes. E aqui, pessoal, você vai ter um trabalho com um efeito mate, muito macio e bem delicado também. Ele tem um toque, gente, assim, super confortável, sabe? Então, ele fica lindo. Olha só, aqui nós temos uma composição de 85% algodão, 15% outras fibras. Então, a gente tem uma composição semelhante ao do Barbante, só que, como eu já disse pra vocês, com um toque diferenciado, né? E a gente também tem um fio que ele é bem enroladinho, e isso aqui é muito bacana. Depois eu vou fazer um teste e já mostro pra vocês por que que esse fio, ele é muito gostoso de você trabalhar. O fio Eco Amigurumi, você vai encontrar ele, então, em 160 gramas, esse novelinho, com 254 metros, o que é excelente, porque ele tem um ótimo rendimento, tá? Vem bastante fio aqui dentro. Aqui nós temos uma espessura de 8 barra 7, equivale, então, ao tex de 526. Ju, eu não sei o que que é tex. Pessoal, de forma bem resumida, o tex é a espessura do fio. Então, quanto maior a numeração, mais grosso esse fio é, quanto menor a numeração, mais fino. Então, aqui esse tex é de 516, você pode estar utilizando agulha a partir da número 3 pra você trabalhar. Mas, assim, eu já fiz testes, tá? Esse novelinho aqui eu já abri, já usei um pouquinho dele. E aí, o que que acontece, pessoal? O meu ponto, ele não é um ponto apertado. Então, se eu fosse fazer uma peça, por exemplo, como o amigurumi, que eu preciso que o meu ponto seja um pouquinho menor, mais apertado, mais firminho, eu teria, então, que utilizar uma numeração de agulha menor. Ou a número 2,5, ou a número 2. Mas isso, quem vai dizer, é o jeito que você se adapta ao seu fio, tá bom? Então, a partir da número 3, pra você fazer crochê, é o que indica o fabricante. E a número 4, pra você fazer no tricô também, porque fica lindo, gente. Como eu disse pra vocês, é um fio super versátil. E o que é mais legal, pessoal, além de tudo isso que eu já falei pra vocês, do rendimento, desse tex, que ele tem uma espessura ótima, é a quantidade de cores. Nós temos aqui 23 opções de cores. Olha só, gente, que lindo esse tom de vermelho. Esse aqui é o vermelho, o número 1000. E eu tô aqui com o pink também, que eu adorei essa cor. Esse aqui é o número 550. Ele é bem bonito. E eu, gente, vou fazer um trabalho com esse fio, depois eu vou postar lá no meu Instagram, que é arrobajubasarcristal. Se você não me segue por lá, já aproveita. Bom, aqui, gente, então, é um fio que, como eu disse pra vocês, ele tem um efeito mate, tá bom? É isso que é bem importante que você saiba quando você for encontrar. Então, o fio Eco Amigurumi. E ele é super em conta, tá, pessoal? Vocês vão encontrar ele com um preço muito bom, mas muito bom mesmo, tá? Ele é um fio bem macio. E, ó, eu vou dizer pra vocês, é um dos meus fios preferidos da Euro Roma. Esses fios mais finos, sabe? Que você pode fazer muitas peças bacanas, trilho de mesa, caminho, né? Não sei como que chama aí na sua cidade. Mas você pode estar utilizando pra fazer capas de almofada, colchas, além dos bichinhos, né, de amigurumi. Já peguei aqui, então, tirei de dentro do meu novelo a pontinha, porque esse formato de novelo, ele é fácil de você estar encontrando aqui no meio. E eu vou fazer um teste aqui com vocês de algumas correntinhas pra vocês verem como é que esse fio, ele corre na agulha. Como eu disse pra vocês logo ali no comecinho, esse fio, gente, ele é um fio que ele é bem torcido, tá? Então, ele não é aquele fio que você tem dificuldade de tá trabalhando e ele vai abrindo. Ele é bem fechadinho, ó. Então, você não tem dificuldade nenhuma em trabalhar com ele. Eu gostei bastante por causa disso. Muitas vezes a gente compra fios que eles vêm bem abertinhos, ó, dessa forma, assim, ó. Tipo assim, sabe? Aí, você tem dificuldade de trabalhar. Já o eco amigurumi, ele é bem torcidinho. Então, ele é facinho de você trabalhar. Pra você que é iniciante, em qualquer tipo de peças, você pode estar utilizando o eco amigurumi, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante aí desse fio, né? Que é um diferencial aí da Eurohoma trazer fios sustentáveis agora. Então, com o eco amigurumi, que é próprio pra amigurumi, porém, um fio super versátil. Você pode fazer muitas outras peças. Pessoal, eu vou deixar aqui pra vocês o link do Instagram da Sandra Brum Crochê. Ela desenvolveu uma bonequinha, coisa mais linda, com o fio eco amigurumi. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, depois, vocês deem uma olhadinha. Se você for novo aqui no meu canal, aproveita, se inscreve por aqui. Eu sempre trago dicas, lançamentos e ensino você a comprar os melhores fios para os seus trabalhos de crochê, tá bom? Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu venho e respondo vocês. Pessoal, então, é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. E não esqueçam de assistir, então, a playlist que eu vou deixar pra vocês aqui dos fios Euro Roma. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!